Maravilhosamente, bem guardados, confiantes esperamos o porvir, de noite e dia em Deus aconchegados, e assim em cada dia que surgir. Estas são palavras de Dietrich Boenhefer, pastor luterano, que morreu na época do nazismo. Palavras de esperança para alguém que tinha todos os motivos de não ter esperança. Boenhefer foi fiel à fé em Deus. Jesus acreditou que mesmo no mundo de grandes tormentas era possível ver sinais do nosso Senhor, da sua mão protetora que guarda e guia. Estamos vivendo também dias tempestuosos, dias sombrios, dias dos quais muitas vezes nos arrancam a esperança. Mas essa música, o testemunho de Boenhefer, e tudo aquilo que nós temos também como legado de Cristo, nos ensina que o solo da desesperança não é o caminho do cristão. Por isso nós, enquanto comunidade de fé, devemos nos agarrar em Deus, colocar a nossa confiança de que as mãos de Deus neste momento também nos guiam e nos amparam, e que apesar de todas as trevas que podem vir daqui adiante, Deus está conosco, Deus é solidário e o Seu amor nos fortalece. Vamos orar a este Deus. Amado e bondoso Deus, queremos que a Tua presença mais do que nunca neste momento nos revigore. Dá-nos esperança, dá-nos assim no horizonte da vida a Tua luz para que alcancemos em Tuas mãos a grande vitória. Dá ao Pai que, mesmo nos sinais mais sombrios, mesmo nos sinais maiores de trevas que possam vir, Tu estás conosco, o Teu cajado nos consola e Tu nos leva para passos tranquilos e verdejantes. Em Cristo nosso Senhor, que também na cruz sofreu, mas gritou a salvação para todos nós. assim nós te pedimos e oramos. Amém. Fiquem com Deus e que Deus Ele possa nos proteger hoje e sempre. Que a graça e a misericórdia do nosso Senhor estejam conosco e ande conosco e nos guarde hoje e eternamente. Amém. 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 Amém.